Oiê, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão morrendo de saudades, hein? Mal posso esperar para a gente voltar para a nossa escola, para a nossa sala de aula, mas enquanto isso não é possível, espero que vocês estejam todos se cuidando, nós vamos rever um conteúdo trabalhado em sala de aula. Vamos falar hoje sobre as relações ecológicas existentes entre os seres vivos, então pega o seu lápis, pega o seu caderno e eu vou ficar te esperando aqui, viu? A ecologia é a área da ciência que estuda o ambiente e os seres vivos que ali habitam. Esses seres vivos podem estabelecer interações, que nós vamos chamá-las de relações ecológicas. As relações ecológicas podem acontecer de duas formas, ou entre indivíduos de mesma espécie, e aí nós vamos chamá-las de relações intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, e nós vamos chamá-las de relações interespecíficas. Ainda podemos dividir as relações indesarmônicas ou harmônicas. As relações desarmônicas acontecem quando um indivíduo se beneficia e o outro se prejudica, ou ambos se prejudicam. Já nas relações harmônicas, nós temos os dois indivíduos que interagem se beneficiando, ou um indivíduo se beneficiando, e para o outro é indiferente essa relação, ok? Acompanhem aí no quadro. Esquematizando temos, nas relações harmônicas intraespecíficas, nós temos as colônias e as sociedades. Já nas relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, nós temos o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. Já nas relações desarmônicas intraespecíficas, nós temos a competição e o canibalismo. E nas relações desarmônicas intraespecíficas, nós temos a competição, o predatismo, o parasitismo e o amensalismo. Quando nós temos indivíduos de espécies iguais, eles podem interagir harmonicamente de duas formas. Ou eles podem formar uma colônia, ou eles podem formar uma sociedade. Qual a diferença entre os dois? Na colônia, os indivíduos vivem fisicamente unidos. Então, um indivíduo depende do outro. Podem ou não estabelecer funções? Isso não é obrigatório. Pode acontecer, como pode não acontecer? É o caso da caravela e dos corais. Já na sociedade, nós temos indivíduos que não vivem fisicamente unidos, porém, estabelecem funções. Por exemplo, nós temos a sociedade das abelhas. Na sociedade das abelhas, as funções são muito bem definidas. Nós temos a rainha, nós temos o zagão, nós temos as operárias. Cada uma desempenha uma função dentro da sociedade. É como se fosse uma organização. Perceberam? Perceberam? Indivíduos de espécies iguais que interagem entre si em relações harmônicas. Nenhum deles vai se dar mal nessa. É claro! Não se esqueçam que nós estamos falando de relações que acontecem entre indivíduos de espécies iguais. Mas e quando essa relação acontece entre indivíduos de espécies diferentes? Nós chamamos de relações interespecíficas harmônicas. O primeiro exemplo é o mutualismo. No mutualismo, nós temos uma relação positiva, harmônica, obrigatória. O que quer dizer isso? Os dois que interagem se beneficiam. Porém, esta relação é obrigatória. Um não pode viver sem o outro. É o caso dos líquens, que é a associação entre algas e fumos. E quando essa relação pode beneficiar, porém, ela não é obrigatória. Tempo para vocês. Uma hora depois... Muito bem! É a protocooperação. Na protocooperação, nós temos uma relação onde um se beneficia e para o outro é indiferente. Tanto fez como tanto faz. É óbvio. Se eu tiver alguém para fazer esse trabalho por mim, legal. Mas se eu também não tiver, tudo bem. Com o exemplo da protocooperação, nós temos o pássaro palito e o jacaré, o boi, o pássaro anu e o paguro e as anêmonas do mar. Se observarmos o primeiro exemplo, o pássaro executa uma função de palito de dente, eliminando o resto de alimento que fica preso nos dentes do jacaré. É óbvio. Ficar livre de algumas caras pode ser muito legal. Há uma relação aonde indivíduos de uma espécie se alimentam dos restos deixados pela outra espécie. É o caso do comensalismo. No exemplo, nós temos o tubarão e as rémoras, os abutres e as hienas e os leões. Já o inquilinismo é uma relação em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Nos vegetais, essa associação recebe o nome de epifitismo. É o caso do peixe palhaço e a anêmona ou das bromélias. Beleza? Pois bem. Agora nós vamos falar de relações aonde nem sempre um vai se dar bem. São as relações intraespecíficas desarmônicas. A primeira delas é o canibalismo, relação em que um organismo se alimenta de outro de mesma espécie. É o caso das serpentes, o louva-deus e a viúva-negra. Nos dois últimos casos, a fêmea se alimenta do macho para obter nutrientes para os seus filhotes. A competição ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputas de território, alimento e pelo coração daquela bela menina. Já nas relações interespecíficas desarmônicas, nós também temos a competição, que ocorre quando indivíduos de espécies diferentes disputam o nicho ecológico. Você se lembra o que é nicho ecológico? Deixa aqui para mim nos comentários. Predatismo. Parasitismo é uma relação em que uma espécie predadora, decorrente do seu instinto de sobrevivência, captura e mata outra espécie de nível trófico inferior, a presa. Por exemplo, nós podemos ter um consumidor secundário se alimentando de um consumidor primário na cadeia alimentar, ou um consumidor primário se alimentando de um produtor dentro da cadeia alimentar. O parasitismo é uma relação na qual uma das espécies, denominada parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos de uma espécie hospedeira. São os casos do carrapato e o cachorro, no caso o carrapato é o parasita, o piolho e o humano, o piolho é o parasita, e o cipó, chumbo, que parasita outros tipos de árvores. Ah, agora eu entendi! Já na última relação desarmônica, ela acontece no que podemos chamar de sem querer. Vamos ver qual é? Foi sem querer, querendo. O amensalismo, uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra espécie, denominada amensal. Nós temos algas dinoflageladas, que liberam substâncias que são inibidoras, que podem impedir tanto o crescimento como a reprodução de animais que vivem nos oceanos. Nesse resumão, nós vamos analisar as espécies reunidas e as espécies separadas. No inquilinismo, a espécie A se beneficia e a B é indiferente. Quando a espécie está separada, a espécie A é indiferente e a espécie B é indiferente. Ou seja, não é uma relação obrigatória, é uma relação optativa. No comensalismo, quando as espécies estão reunidas, a espécie A pode se beneficiar. Já para a espécie B, também é indiferente. Quando as espécies são separadas, tanto para A quanto para B, esta relação é indiferente. Ou seja, também é optativa. Já no mutualismo simbiótico, também denominado mutualismo obrigatório, quando as espécies estão reunidas, essa relação é positiva, positiva. Os dois se beneficiam. Quando as espécies estão separadas, a relação é negativa, negativa. Por quê? É uma relação obrigatória. Já na protocooperação, esta relação, quando as espécies estão reunidas, é positiva ou positiva. Lembra o que eu falei? Para o jacaré, é muito legal ter alguém ali palitando os seus dentes, tirando os seus restos alimentares. Já quando as espécies estão separadas, essa relação é indiferente. Não é obrigatória. No amensalismo, quando as espécies estão reunidas, a espécie A é indiferente. Já a espécie B é prejudicada. Lembra o que eu falei? No amensalismo, não é intencional. É da natureza do organismo. Quando as espécies estão separadas, ambas são indiferentes. Justamente porque não é uma relação obrigatória. No predatismo, quando as espécies estão reunidas, a espécie A se beneficia. Ela é o predador. Já a espécie B se prejudica. Ela é a presa. Quando as espécies estão separadas, a espécie A se prejudica. Por quê? O predador fica sem alimento. Já para a espécie B, é indiferente. Não é uma relação obrigatória. Na competição, quando as espécies estão reunidas, ambas se prejudicam. Quando as espécies estão separadas, é indiferente. E por fim, no parasitismo. Quando as espécies estão reunidas, essa relação é positiva, negativa. Um se beneficia e o outro se prejudica. E quando as espécies estão separadas, ela é negativa, indiferente. Ou seja, o parasita se prejudica e o hospedeiro é indiferente. Agora eu saquei! Agora todas as espécies se encaixaram! Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor sobre as relações ecológicas. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! No predatismo, a espécie A se beneficia? Óbvio, ela é o predador. A espécie B. Já no inquilinismo, é... Já o inquilinismo. É o caso do comensalismo. Como exemplo, nós temos o tubarão. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor as relações ecológicas e a entender a importância do... Já... Já...